Conforme o Brasil Urgente noticiou em primeira mão, um dos corpos encontrados numa mata fechada na região da Serra da Cantareira, na zona norte de São Paulo, não é o da jovem Amanda Palha, de 26 anos. O próprio comandante da GCM falava com a gente agora e não há como o cara afirmar agora se é o corpo da Amanda ou não. Não dá pra você ficar falando que é o corpo da Amanda sem ter a prova disso aí. Vamos ouvir o que o comandante falou comigo agora há pouco. Mas parece que três corpos foram encontrados na sua região. Comandante Braga, boa tarde. Boa tarde. Está muito ruim a lição por aqui. Aqui nós recebemos uma denúncia e o Canil e a divisão ambiental da Guardia Civil fez umas buscas aqui e localizou aqui até o momento três corpos e o tribunal do crime. Tem algum corpo de mulher entre esses três corpos? Sim, tem um aparentemente que deve ser de mulher. Não foi totalmente ainda de enterrada que nós somos a guarda aqui, o bombeiro e a perícia no local. Ao longo da semana, o Brasil Urgente foi impedido de acompanhar as operações de buscas na Grande São Paulo para encontrar o corpo da jovem Amanda Palha. Somente uma emissora de televisão teve acesso privilegiado, o que indica uma forma de favorecimento a determinado veículo de comunicação por parte do grupo de operações especiais, o GOI da Polícia Civil e o da GCM, a Guarda Civil Metropolitana. De forma errada, a outra emissora noticiou que o corpo da jovem havia sido encontrado, sem mesmo esperar os exames técnicos periciais. O Brasil Urgente notificou a Secretaria de Segurança Pública, o GOI da Polícia Civil e também a Guarda Civil Metropolitana. Depois dos órgãos de segurança serem notificados, a nossa equipe de reportagem finalmente pôde acompanhar as buscas. No local, havia quatro corpos enterrados. Nenhum tinha sido retirado ainda. Percorremos a trilha feita pela polícia. O local onde as covas foram encontradas é de difícil acesso. Vestígios estavam por todos os lados. Dos quatro corpos encontrados aqui no Morro do Arvão, Parada de Itaipas, zona norte de São Paulo, até o momento não tem informação nenhuma de que se trata do corpo da jovem Amanda. Aparentemente, o que chegou para a polícia e também para a Guarda Civil Metropolitana é que seria um corpo de uma mulher. Nós estamos no local onde esse corpo ainda permanece para ser retirado. Não tem informação nenhuma de que se trata do corpo da jovem Amanda, mãe de quatro filhos. Somente um exame de DNA. Houve uma denúncia de que nesse local estaria o Tribunal do Crime e que provavelmente o corpo da Amanda aqui seria. Nós não temos condições de afirmar se é ou não, tendo em vista as condições, mas já foram encontrados quatro corpos aqui no local. Será verificada ainda a perícia, as marcas, etc., para se poder dizer com precisão, com certeza, de quem são os corpos.